Espirros e tosse são barulhos que costumamos ouvir todo o início do ano. A mudança de temperatura deixa as pessoas com a imunidade baixa e assim gripamos com mais facilidade. Por isso, no Viva Bem de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto e como aumentar a nossa imunidade. Por isso, nós convidamos a fisiologista do exercício, Vanessa Goldsman, para dar 5 dicas de como aumentar a nossa imunidade. Vanessa, é um prazer te receber no nosso programa Viva Bem. Tudo bom? Prazer enorme, Cíntia. Olá a todos. Vamos conversar e falar sobre algumas dicas sobre o sistema imunológico. Vanessa, como a alimentação pode ajudar no processo de aumentar a imunidade? Então, para falar de alimentação, acho que podemos começar falando do equilíbrio que a alimentação traz para o nosso organismo. Então, assim, a alimentação não pode priorizar só um macro ou um trinite. Ela tem que ser uma alimentação onde ela seja, tem uma boa fonte de proteínas, tem uma boa fonte de frutas, vegetais. E, antes de tudo, antes de se preocupar o quanto comer e o que comer, esse organismo tem que estar hidratado. Então, isso é uma dica fundamental. Uma alimentação equilibrada, ou um organismo equilibrado, ele precisa ter uma boa hidratação durante todo o dia. Então, dica 1. Beber água quando está com sede não é uma boa alternativa. O organismo já está pedindo, já está em um grau de necessidade maior para que esse organismo seja hidratado. Então, o que nós temos aqui de frutas cítricas é a cerola, a laranja, frutas que fazem parte do nosso dia a dia. E elas são ricas em vitamina C. E a vitamina C é um potente antioxidante que, no dia a dia, podemos usar, comer no café da manhã, logo, uma porção de frutas, para que você já comece o dia com uma carga alta de antioxidante. Nós temos aqui o gengibre, que é rico em gingerol, que, além de ser um antioxidante potente, ele ainda aumenta, ainda acelera o metabolismo. Isso é ótimo para alagrecer, né? Que de quebra ainda vai conseguir diminuir os quilinhos. Esse carnaval aí, gente, olha o carnaval próximo. E aqui, as folhas verdes. O verde mais escuro, ele traz um aumento na quantidade de vitamina A, vitamina C, vitamina K, ácido fólico. A junção de todas essas folhas, elas atuam no nosso organismo como imunostimulantes. Vanessa, e qual a dica extra aí que tu tem pra gente? Então vamos lá. Dica extra. Tenho aqui, ó, cápsulas de probióticos e tenho a glutamina manipulados, suplementação. A dica extra é pra potencializar a sua imunidade. Pessoas que fazem exercício físico, que se alimentam de maneira equilibrada, com tudo que já falamos aqui. E mesmo assim, querem potencializar a sua imunidade. A dica. Cápsulas de probióticos para melhorar a sua saúde intestinal. Que o intestino é muito, muito importante para o sistema imunológico. E a glutamina, que é um potente aminoácido que em conjunto com os probióticos vão potencializar a sua imunidade. Esse suplemento imunipulado, é só um médico que pode passar ou na farmácia, o farmacêutico pode ajudar os nossos internados, casos de prefeitos? O ideal é sempre que você procure um profissional da saúde, é um profissional que possa tratar e saber a quantidade certa que você, com a sua rotina diária, precisa ingerir de cada um. Tanto dos alimentos, que é importante, cada indivíduo, ele precisa de uma quantidade, né? E o probiótico e a glutamina. O ideal é o acompanhamento de um profissional para que sua saúde possa estar sempre em equilíbrio. Obrigada pelas dicas. Nada, foi um prazer enorme. E a gente se vê na próxima terça-feira, vamos falar sobre estilo de vida low carb. Até lá!